Nunca quis tanto ver o rosto de um personagem E já sabe onde que vai entrar o próximo osso né O Sasuke ta parecendo um sei lá, mas o Naruto ficou fofinho Pare um pouco do que ta fazendo e aprecie o Chopper bravinho Meu amigo recomenda vários animes, eu apodo assistir todos eles Eu achei que eles eram sem graça, mas eles eram bem legais Por que é que quando acontece confusão, são sempre vocês três no meio? Música Problemas de raiva foram descobertos em 1679 Pessoas em 1678 Eu vou te matar Música 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 E o prêmio de melhor disfarce vai para... Sasuke, Orochimaru, Kakashi ou Gunsensei? Deixe aqui nos comentários Eu vou te dar um coraçãozinho em todos Música 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 Vou direto ao ponto e lhe fazer a pergunta mais importante comodante Você é casada Música 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 Não acredito que você foi capaz de mirar uma explosão tão forte numa garota frágil Que parte dela era frágil Música 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 expressões faciais nos outros animes, aqui não fazemos isso, sabe o que é ser forte? É aguentar tudo dando errado na sua vida e não poder socar ninguém. Obrigado por assistir, todo dia às 10 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal, espero ver vocês lá, até o próximo vídeo, amo vocês!